Preste muita atenção Em nome de todas as galeras de Niterói e São Moçado do Grande Rio A Dudas foi a primeira equipe de som a fazer montagem de galeras Tem que respeitar esse nome, irmãozinho Eu pensei que era cabelo, é o mandato a jubão Vai ser esculachada assim Aqui é a Dudas, mané E o tembode do Ceará o certo É o bonde da antiga É a ambição veneno Respeito que vocês estão levando da vinha no bumbum Eu pensei que era cabide, mas mandaram outro alemão. Esse tal de Marcelinho chamado de azulão. Eu pensei que era cabide, mas mandaram outro alemão. Esse tal de Marcelinho chamado de azulão. Faixa do Pretão Dudas. Esse tal de Marcelinho chamado de azulão. O Ministério da Saúde informa. Quando a Dudas tocar, ficar parado é prejudicial à saúde. Mais uma da equipe Dudas. Esse tal de Marcelinho chamado de azulão. Eu pensei que era cabide, mas mandaram outro alemão. Esse tal de Marcelinho chamado de azulão. Eu pensei que era cabide, mas mandaram outro alemão. Esse tal de Marcelinho chamado de azulão. O Ministério da Saúde informa. Quando a Dudas tocar, ficar parado é prejudicial à saúde. O Reino de Janeiro balança o som do Ministério do Funk. Dá para quebrar! Dudas, dudas. O som que faz você dançar E pra quebrar Pensou em abalar E pra quebrar O som que faz você dançar É o bonde do terror Se você não acredita Pergunta quem duvidou Só vai ter um probleminha Você não vai dançar E não se for E não mudaram, não ficaram pra contar Ganharam o tirotaldi Teve um monte que morreu Seqüência 1 Onde esse ponte chega Você pode acreditar Que sempre puto e o avela Dudas é muito mais sacode Onde tiver inimigo Nós vamos acertar Dudas é muito mais sacode Dudas, o som que faz você dançar Dudas, o som que faz você dançar Dudas é muito mais sacode E que estou bem Dudas, o som que faz você dançar Tchau Dudas, o som que faz você dançar Dudas, o som que faz você dançar O Ministério da Saúde informa, conta a Dudas tocar, ficar parado é prejudicado. O Ministério da Saúde informa, conta a Dudas tocar, ficar parado é prejudicado. O Ministério da Saúde informa, conta a Dudas tocar, ficar parado é prejudicado. O Ministério da Saúde informa, conta a Dudas tocar, ficar parado é prejudicado. O Ministério da Saúde informa, conta a Dudas tocar, ficar parado é prejudicado. O Ministério da Saúde informa, conta a Dudas tocar, ficar parado é prejudicado. O Ministério da Saúde. 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 O som que faz você dançar Dudas, o som que faz você dançar Vocês são tudo bucha Mas vocês são tudo bucha Mas vocês são tudo bucha O som que faz você dançar O tigre pro jacaré O tigre pro jacaré O tigre pro jacaré O salgueiro ficou de quatro O Ministério da Saúde Informa O tigre pro jacaré Ficar parado é prejudicial à saúde O tigre pro jacaré O salgueiro ficou de quatro Mas vocês são tudo bucha Mas vocês são tudo bucha Mas vocês são tudo bucha Não batar de pela saca O tigre pro jacaré O tigre pro jacaré O tigre pro jacaré O salgueiro ficou de quatro Eu sou ciborg Eu sou bicho solto Mando fogo cruzado Para estourar seu rosto Eu sou ciborg Eu sou bicho solto Mando fogo cruzado Mando fogo cruzado Mando fogo cruzado Vai estourar seu rosto Vai estourar seu rosto Eu sou ciborg Eu sou bicho solto Mando fogo cruzado Mando fogo cruzado Mando fogo cruzado Vai estourar seu rosto Mando fogo cruzado 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 O Ministério da Saúde informa, quando a turma estogar, ficar parado é prejudicial à saúde. O Ministério da Saúde informa, quando a turma estogar, ficar parado é prejudicial à saúde. O Ministério da Saúde informa, quando a turma estogar, ficar parado é prejudicial à saúde. O Ministério da Saúde informa, quando a turma estogar, ficar parado é prejudicial à saúde. O Ministério da Saúde informa, quando a turma estogar, ficar parado é prejudicial à saúde. O Ministério da Saúde informa, quando a turma estogar, ficar parado é prejudicial à saúde. O Ministério da Saúde informa, quando a turma estogar, ficar parado é prejudicial à saúde. Duda, o som que faz você dançar 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 Foi eu que se tirei Só pra botar na sua porta Eu sou o Anderson de Teixe É que o tempo na guerra Fica do mundo E o que eu gosto de mim A paesa está bolada Que a vida está tremendo Aqui estou gostando Eu sou o mais Anderson Bebendo É muito mais Sacode